Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. A partir de agora, você sabe que pode contar com a participação e também a audiência do nosso programa. É verdade. Você participando e nós participando do seu dia a dia também. A partir de agora, aqui pela Band Amazonas. Você, através dos nossos telefones, pode participar tanto por WhatsApp quanto através do 2101 7026. Aliás, hoje nós teremos aqui uma polêmica que nós iremos debater a respeito do vídeo. Aquele vídeo que viralizou na internet daquele atendimento da médica do SPA do Galileia com uma paciente. Nós tentamos entrar em contato com a médica, entramos em contato, mas de acordo com ela, ela não pode se pronunciar sobre o assunto. Portanto, não vai haver a participação. Nós temos aqui a oportunidade de ela se defender dessas acusações. Mas é uma decisão dela, é uma escolha pessoal dela, certamente orientada já por um advogado. Portanto, não teremos essa participação. Mas eu quero que você participe. Eu quero que você dê a sua opinião a respeito desta questão, a respeito desta situação. Uma situação polêmica aconteceu lá no SPA do Galileia. Daqui a pouco nós vamos exibir o vídeo na íntegra, daqui a pouco. E nós queremos a sua participação pelo 2101 7026. Vamos trazer agora uma matéria informativa. O uso correto das setas, aqui em Manaus a gente fala pisca, né? Lá para fora o pessoal fala as setas. Que o uso adequado pode evitar muitos acidentes no trânsito de Manaus. Os detalhes no trânsito de Manaus. Os detalhes aqui na tela do Cidade Urgente. O uso das setas é obrigatório em todos os veículos. E é fundamental para a segurança no trânsito. Sempre que houver a necessidade de realizar a retirada do carro do custo em que ele já está. É necessário acioná-las e informar aos outros condutores sua intenção em mudar de faixa. A falta de respeito entre os motoristas torna a comunicação no trânsito mais difícil. Resultando no aumento do número de acidentes. E é sobre isso que iremos falar no quadro Você Precisa Saber de Hoje. A indicação de seta é a comunicação que ele tem o uso com os outros condutores. Tanto faz lateral, na frente, atrás dele. É a forma que ele tem que se comunicar. Então, se ele vai fazer uma manobra, ou se ele vai sair, se ele vai parar. Ele tem que antecipar a sua intenção. Ele tem que sinalizar comunicando os demais condutores que estão naquela via com ele. O que o condutor deve fazer quando a seta estiver com defeito? Ele pode verificar a lateral no retrovisor e acionar a mão com a mão, fazendo gesto para a direita, com a mão, botando a mão por cima do veículo, dizendo que ele vai para a esquerda. Se ele vai dobrar à esquerda, ele com o gesto para a esquerda. E se ele vai dobrar à direita, ele posiciona a mão dele sobre o veículo, indicando que ele vai dobrar à direita. E se ele vai diminuir a velocidade dele, ele dá um balançado no braço dele e vai diminuir a velocidade, chamando atenção para os demais. Não só ele, quanto também o próprio pedestre, se tiver em uma faixa de pedestre, onde ele possa sinalizar, solicitando e chamando a atenção daquele condutor também. Em uma rotatória, como o condutor deve proceder? Quando o motorista for entrar em uma rotatória, ele tem que ter a atenção e sinalizar e reduzir a velocidade dele e verificar com muita atenção se tem algum veículo transitando nessa rotatória. Se ele for sair na primeira faixa seguinte, na primeira saída da rotatória, ele sinaliza à direita e pega a faixa da direita e vai sair na próxima, que seria a faixa da direita. Se por acaso ele entra em uma rotatória e queira sair na terceira faixa, na terceira saída, desculpa, ele irá sinalizar e pegar a faixa da esquerda. E quando ele estiver passando pela segunda faixa, ele vai sinalizar com atenção, verificando se não vem ninguém entrando também, e vai sair sinalizando para a direita na terceira faixa. Apesar da seta ser um dispositivo simples, pois a sua utilização incorreta ou sua não utilização quando necessário é motivo suficiente para causar acidentes. O trânsito é um espaço público de uso coletivo e de responsabilidade de todos. Por isso, as leis devem ser obedecidas, a fim de evitar acidentes e mortes, além de contribuir para a fluidez no trânsito. A senhora tem cuidado na hora de mudar de faixa aí na sinalização? Não muito. Mas pelo menos eu dou sinal, né? É uma coisa que aqui é meio difícil, povo. E quando o condutor da frente não dá esse sinal, não sinaliza essa comunicação, essa falta de comunicação, como é que a senhora procede? Atrapalha. Como é que a senhora se sente? Eu abençoo, para não dizer outra coisa. Eu sempre que possível, que eu vejo pelo lado, não tem, não está vindo o carro pelo lado, e eu sempre, é hábito, fazer, avisar que tem, sim. E quando o condutor da frente não sinaliza, falta essa comunicação, como é que você se sente? É, eu me sinto, eu presto atenção, né? Para não ter cuidado, respeitar, para não bater no carro dele. Mas ele tem que tomar cuidado com a gente também, né? Assim como a gente toma com ele o cuidado. O motorista que deixar de indicar com antecedência, mediante gestos, regulamentar de braço ou luz indicadora, a direção do veículo é indispensável que cada condutor sempre use as setas. Isso é uma coisa tão simples, tão simples no trânsito, mas que, infelizmente, poucos motoristas utilizam. Poucos motoristas utilizam e que poderiam evitar muitos acidentes, infelizmente. E existem alguns que usam já de uma forma totalmente inadequada. Quando você para numa faixa que não deve parar, você liga lá o pisca-alerta, né? Existe até um nomezinho pesado para esse tipo de procedimento. Não é isso? Coloca lá no pisca-alerta, vai embora, deixa lá o carro, vai resolver o que tem que resolver e depois os outros que se virem. Olha, daqui a pouco a gente vai ter a participação dos amigos aqui, lá da comunidade de Santa Luzia. Daqui a pouco, atenção, daqui a pouco, nós queremos a sua participação ao vivo, pelo 2101-7026. Anote aí, 2101-7026, eu quero falar com você ao vivo aqui no programa. Quero saber a sua opinião a respeito da conduta desta médica lá do SPA do Galileia. Quero a sua opinião. O que você acha? Isso foi correto? Não foi correto? Isso já aconteceu alguma vez com você? Daqui a pouco a sua participação ao vivo, porque agora eu recebo os amigos lá da paróquia de Santa Luzia, no nosso querido bairro da Matinha, Presidente Vargas. Muito boa tarde, obrigado pela participação de vocês. Comunidade em festa, Antônio? Exatamente, nós estamos em plena festa de Santa Luzia, a nossa padroeira, Santa Luzia da Matinha, que é a nossa padroeira. Mais 70 anos a paróquia existe, nós estamos em festa desde o dia 4, mas estamos nos aproximando da grande festa, que é a procissão no dia 13. Nós estamos aqui com o Padre Cairo, o nosso paroco, que também tem informações sobre a nossa festa, Padre Cairo. Padre, inclusive, estiloso, né, Padre? Bonito chapéu, boa tarde. Boa tarde, meu querido Álvaro Cantelo. É uma honra estarmos aqui com você. Venho convidar todos os devotos de Santa Luzia para participar dos nossos eventos, da nossa paróquia, que já começa hoje à noite com o nosso arraial. E temos dois momentos marcantes na paróquia. Amanhã vai ter a encenação da vida de Santa Luzia, a partir das 21h, né? E a grande festa acontecerá no dia 13 de dezembro, às 17h, com missa, né, procissão e missa, e onde também vamos ocorrer outros eventos da nossa paróquia, né? Então, você que é nosso devoto, você que é católico, participe com a gente, venha participar dessa festa também, que é da nossa igreja católica, que é da igreja de Santa Luzia da Matinha, a nossa paróquia, onde tem uma grande mulher que intercede pela vista, né? Ela é padroeira de todos aqueles que tenham dificuldade da visão. Que nosso olhar seja um olhar de Santa Luzia, um olhar misericordioso. Ok, muito obrigado pela participação de vocês, esperar que toda a população especial, os moradores do bairro da Matinha, São Geraldo e adjacências, possam comparecer e prestigiar esse evento muito bacana. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Ótima tarde, muito obrigado. Olha, e você também, meu amigo e minha amiga, que tem o seu evento social, seu evento religioso, seu evento esportivo, desde que sejam eventos sem fins lucrativos, você pode participar aqui do nosso programa. Vai ser uma honra receber e divulgar esses eventos comunitários tão importantes. Contamos com você. Bem, agora, vamos mostrar esse vídeo, que é um vídeo que viralizou na internet. Viralizou em termos de comentários, visualizações, compartilhamentos. Nós exibimos uma parte desse vídeo no programa da última quarta-feira, e eu falei que hoje nós voltaríamos a falar desse assunto. E nós gostaríamos da participação da população. Nós gostaríamos da participação do telespectador e da telespectadora através do 2101 7026. E logo após a exibição, você que quiser falar, não precisa se identificar. Você pode falar, você pode comentar, e até, de repente, algo semelhante que pode ter ocorrido com você, você pode aproveitar esse momento. Como é o nosso dever profissional, o nosso dever como jornalistas, fazendo um bom jornalismo, ouvindo todas as partes, nós entramos em contato com a doutora Olivia. Ela não quis se pronunciar a respeito deste assunto. Entretanto, é nosso dever também repercutir temas que são de interesse da população e da comunidade. Nós vamos agora conferir esse vídeo e você que ainda não viu a respeito desta polêmica que aconteceu esta semana lá no SPA do Galileia. O vídeo, aqui na tela. É só falta de respeito com o paciente. Eu estou resolvendo um problema que a minha secretária está com arritmia cardíaca. A minha sogra está com uma semana com febre. Isso é uma falta de respeito profissional. 28 de agosto. Mas é falta de respeito. Dê atenção à sua paciente. Não pode continuar filmando, não tem problema não. Continua filmando. Enquanto eu estou falando, eu estou de travessa, não sabe? Pois é, mas uma coisa de cada vez tem que dar atenção para os seus pacientes. Não pode continuar filmando, não tem problema. Isso é uma falta de respeito. Pois é, eu sei muito bem mesmo a falta de ética profissional. Sei muito bem mesmo. Você é uma das éticas que você... Graças a Deus, eu não estou nem exercendo a minha função, porque a saúde no Amazonas, você sabe muito bem como é que está. Agora, porque profissionais que estão aí, sentados aí do outro lado, dessa forma, né? Não dão atenção para os pacientes. Eu estou resolvendo o problema da minha secretária que está com arritmia cardíaca. Pois é, então a senhora revolva para lá. Aqui a senhora está fazendo o seu trabalho e aqui. Eu não vou ficar ficando bem fora do mesmo jeito. Eu posso me levantar a hora ou eu estou avisando aqui? A senhora fica à vontade. Posso me levantar a hora ou eu estou avisando aqui? Grande merda. Pode ligar isso aí. Pode ligar, você não pode estar filmando aqui dentro. Não pode? Pode ligar. Vai, termine o seu atendimento. Não, eu quero você de rir. Eu quero que você de rir. Eu só vou continuar o atendimento quando você de ligar isso aí. Devido ao quê? A senhora tem alguma coisa? A senhora tem medo de alguma coisa? Eu só vou continuar o meu atendimento se você de rir. A senhora está ameaçando? Não. Então se a senhora não deve, a senhora não tem. Se a senhora não deve, a senhora não tem. Está filmando aqui. Falta de respeito. Chama palavrão. Chama palavrão. Não está atendendo. Está no telefone chamando palavrão. Minha sogra está com uma semana. Eu também não, meu amor. Então continue seu atendimento. Continue seu atendimento. É uma falta de respeito. Não vou atender mais. É uma falta de respeito. Olha as suas paciências. Respeita o que você está fazendo. De ligue. De ligue. Eu não estou aqui para brincar não. Nem eu também. Nem eu também. Deixar alguém para tomar conta dela. De ligue. A senhora tem uma filha de dois anos, eu tenho quatro. Estou aqui, olha. Vou trabalhar. Vim trazer minha sogra aqui. Eu não estou brincando. Nem eu. Então continue seu trabalho. Eu só vou continuar o meu atendimento quando você... Vocês estão vendo, gente? Essas são as condições da saúde. Da saúde é o atendimento. É esse o atendimento da saúde. Falta de respeito. Chama palavrão aqui na minha frente. Na frente da minha sogra. Isso. Para atender no telefone. Está filmando seu telefone. Ela está chamando palavrão aqui. Chamando palavrão. Chamou. Não, meu amor. Nem o momento de... Olha chamando palavrão. Eu só vou continuar o meu atendimento. Não, não é isso que eu estou pedindo para ela terminar de atender. Minha sogra está com uma semana. Ela está com uma semana. Ela está com uma semana do febre. Ela nem olhou para a cara da minha sogra. Agora, a falta de respeito, ela chama um palavrão. Deliga o telefone para atender. Foi uma coisa ou outra. Foi ser ou não? Foi ser, mas aqui a gente está ouvindo. A gente não tem necessidade de ouvir os seus problemas. Meu nome é Andréia. Andréia, que jeito que ela pudesse... Trabalhar a atender, sua mãe. Eu já pedi milhões de vezes. Trabalhar a atender. Nós também entramos em contato com a Andréia, que é a pessoa que faz a filmagem. E a Andréia disse que não poderia participar aqui do programa porque estava trabalhando. Nós tivemos cuidado de ouvir todas as partes. Tanto a médica quanto a pessoa que filmou não quis se pronunciar. Mas nós já temos uma participação ao vivo? É isso? A pessoa não quer se identificar? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Pois não? Pode falar. Álvaro, eu disse que dá a minha opinião aqui dessa médica. Certo. Porque, na maioria dos casos, acontece isso mesmo. Elas simplesmente olham para a cara da gente, quando a gente chega e a gente dá bom dia, elas nem respondem. Ainda por cima, não examinam a pessoa paciente. Eu sou cadeirante no momento, mas eu vou ficar com o nome de Jesus. Mas eu lhe digo uma coisa. Isso que aconteceu aí não pode acontecer. Isso é uma falta de respeito. Com o próprio hospital, surge a imagem do hospital. Porque se ela está lá para atender, é para atender. Não é para estar namorando, nem passando a WhatsApp. Está entendendo? Isso já aconteceu com você? Ela é tão curta, porque ela não cumpre. A pessoa veio comigo o seguinte. Deu chegar na sala, não com ela, com outro médico. E dizer, olá doutor, boa tarde. E ele simplesmente, de cabeça para baixo para baixo, de cabeça para baixo, continuou. Entendeu? Diga seu nome. O que é o paciente? Não examina nem nada. Aí passa o remédio e pronto. Está entendendo? Ok. Muito obrigado pela sua participação. A pessoa não quis identificar. É um direito que lhe assiste. Nós temos agora o Tiago Quara, que traz informações também a respeito do caso. Alô, Tiago, boa tarde. Vamos ao Tiago. Uma excelente tarde a você, Álvaro Campello. E meu boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto aqui na capital, como também em boa parte do interior do nosso estado. Após as denúncias... Após as denúncias... O que que houve? Caiu? Caiu a conexão com o Tiago? É isso? Então, de novo. Vamos lá, Tiago. Informações apenas por parte de alguns funcionários, que infelizmente não quiseram gravar entrevista por medo de represálias. Mas de acordo com informações desses funcionários, Álvaro Campello, a médica envolvida neste caso se chama Olívia Neves. Ela que tira plantão todos os dias aqui no SPA. De acordo com informações desses próprios funcionários, ela recebeu um mês de suspensão por parte da direção aqui do SPA do bairro do Galileia. Tentamos entrar em contato ainda há pouco com o diretor responsável pela unidade, mas ele não se encontra no local. De acordo com informações desses próprios funcionários, abre aspas, a médica Olívia Neves, ela tem uma conduta bastante equilibrada, é super competente e atenciosa com os seus pacientes. Então, vale lembrar que este caso repercutiu em toda a cidade, tanto pelas redes sociais como também no nosso programa. E as últimas informações que tivemos é que a médica Olívia Neves, após essa discussão com os pacientes, com essas duas pacientes que ainda há pouco mostramos no nosso programa, ela recebeu um mês de suspensão. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campello. Ok, então, Tiago Cuara, obrigado pelas informações. Portanto, nós mostramos aí uma situação, precisamos realmente apurar isso e já foi instaurada uma sindicância, inclusive, para tratar dessa questão. Nós estaremos acompanhando esse caso e repassando as informações para você, telespectador. Bem, nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigado a você pela participação, que você tem um excelente final de semana. E lhe faço convite na segunda-feira, de novo, aqui na Band, às 12h35. Até lá, gente! E lhe faço convite na segunda-feira, de novo, aqui na Band, às 12h35.